Se é forró de cristão, gravando tudo ao vivo Se é pra abençoar a tua vida, meu irmão Se é o relógio de Deus Há tempo na vida que a gente começa a pensar Naquilo que já se foi, mas Deus não quer Sua vida desta forma quer mudar a tua história Há tempo na vida que a gente começa a pensar Naquilo que já se foi, mas Deus não quer Sua vida desta forma quer mudar a tua história Há tempo pra todas as coisas Pois eu sei, meu Deus, está a trabalhar Há tempo pra todas as coisas Pois o relógio de Deus, ou ninguém pode calcular Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo pra todas as coisas Há tempo pra todas as coisas Se é forró de cristão, falando do relógio do meu Deus Um relógio que não precisa de bateria Há tempo na vida que a gente começa a pensar Naquilo que já se foi, mas Deus não quer Sua vida desta forma quer mudar a tua história Há tempo na vida que a gente começa a pensar Naquilo que já se foi, mas Deus não quer Sua vida que a gente começa a pensar Sua vida desta forma quer mudar a tua história Há tempo pra todas as coisas Pois eu sei, meu Deus, pois eu sei, meu Deus, estar a trabalhar Há tempo pra todas as coisas Pois o relógio do meu Deus, ou ninguém pode calcular Há tempo pra todas as coisas Há tempo pra todas as coisas Embaixo do sol Pra abençoar a tua vida Há tempo pra todas as coisas E foi falado na igreja E me chamaram pra balada E me chamaram pra balada eu não vou não E crente é crente Já vem atrás Vou não, vou não, vou não, vou não, vou não, vou não e me chamaram pra balada e pra balada eu não vou não E crente é crente Isso é fã, ó, vou não, وأ, vou não, vou não, vou não, vou não, vou não, vou não, quero Eu disse vai, não peça nada pra ninguém Multiplicai agora o que você tem Cê vai viver, meu filho do que eu mandar Cê vai beber, da água que passou jorrar Cê vai viver, agora o sobrenatural fazer teus sonhos Hoje se tornar real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o meu poder derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, você tem que adorar É de manhã, o som da chuva eu já posso ouvir É um bom sinal, alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira a Deus mandar O meu milagre, hoje vai me encontrar Eu disse vai, não peça nada pra ninguém Multiplicai agora o que você tem Cê vai viver, meu filho do que eu mandar Cê vai beber, da água que passou jorrar Cê vai viver, agora o sobrenatural Vou fazer teus sonhos hoje, hoje se torna real Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir E o teu poder derrama agora sobre mim Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Tá preparado pra receber essa unção Que forró de cristão vai te dizer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber, você tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber, tem que adorar Eita minha banda Cê é pegada mais abençoada no meu Brasil Cê é forró de cristão, menino Cê é pra abençoar a tua vida Cê é o segredo pra receber Tem que adorar Eita minha banda Cê é o segredo pra receber